Olá meus amores, tudo bom com vocês, gente? Começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Gente, o vídeo de hoje é uma receitinha fit, super, super gostosa, que vale muito a pena vocês fazerem em casa. Eu vou fazer hoje uma receitinha de bolo de banana fit, ele é totalmente saudável, mas ele é muito gostoso, gente. E o que vocês fizerem em casa, deixa aqui nos comentários o que você achou do bolo, tá bom? Vou mostrar pra vocês agora como que faz e vamos ao passo a passo. Então vamos aos ingredientes. Pra essa receitinha a gente vai usar 3 bananas, 2 pra massa e 1 pra colocar em cima, 3 ovos, canela, açúcar mascavo, farinha de aveia e fermento. Só esses ingredientes dão um bolo super gostoso, gente. Bom, gente, a primeira coisa que eu vou fazer é amassar 2 bananas. Vou amassar essas 2 bananas. Gente, lembrando que essa receita também dá pra fazer no liquidificador. Eu só não tô fazendo no liquidificador porque o meu quebrou. Então eu vou fazer na mão mesmo, pra vocês verem como é super fácil fazer essa receita. Que até na mão dá pra fazer e fica super gostoso do mesmo jeito. Tem que deixar igual uma papinha de bebê, bem amassadinho, gente. Aqui, ó, nesse ponto já tá bom. Bom, gente, o que eu vou fazer agora? Eu vou despejar toda a banana dentro de um pote. E vou colocar 3 ovos. Deixa eu bater aqui pra ver se não tá quebrado. Aqui, gente, já bati os 3 ovos. Agora eu vou colocar aqui dentro. E vou misturar com o fuê mesmo. Vou mostrar pra vocês como que tá ficando. Olha, gente, essa massinha tá bem líquida. Tá bem líquida. Agora eu vou colocar uma xícara de farinha de aveia. Aqui, gente, eu medi no copo mesmo. Vou colocar um copo e mais um pouquinho. Vou colocar mais esse tantinho aqui só. Um quarto. Aí agora é só mexer. Aqui, gente, a massa vai ficar assim. Um pouquinho pesada demais. Aí o que que eu faço pra ficar mais levinha? Eu coloco um pouquinho de leite. Coloco só um pouquinho porque o meu leite, ele não é desnatado. Ele é um integral. Então eu coloco bem pouquinho. E só mexer que a massa fica bem macia. Agora a massa tá super molinha, ó. Aí agora o que que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho de canela na massa. E vou mexer. E por último, eu vou colocar uma colher de fermento em pó. Uma tampinha cheia. Mais um pouquinho. E só mexer ali cada vez. Olha que, gente, a massa tá bem fofinha, bem levinha. Agora eu vou colocar ela num recipiente já untado. Eu vou untar com manteiga e farinha de aveia. Meus amores, a forma já tá untada. Agora eu vou despejar a massa. Já despejei a massa. Aí agora eu fiz uma misturinha com açúcar mascavo e canela pra jogar por cima. Antes que vocês me perguntem, não, não vai açúcar no bolo. Na massa do bolo. Porque a banana, ela já fica bem docinha. Aqui, acabou que eu piquei duas bananas pra colocar em cima. Eu gosto de bastante de banana. Mas se vocês quiserem, pode ser só uma mesmo. E eu vou espalhar a banana por aqui pelo bolo. Aqui, gente, já terminei de colocar as bananas. Agora eu vou salpicar essa misturinha de açúcar com canela por cima. Pronto, gente. Agora eu vou colocar esse bolo no forno a 180 graus por mais ou menos uns 20 minutinhos. Assim que ele ficar pronto, eu volto pra vocês e confirmo o tempo que ele ficou no forno. Gente, o bolo já ficou pronto. Tá com um cheirinho tão bom pelo cozinho, vocês não têm ideia. Vou mostrar pra vocês como que ele ficou. Aqui, meus amores, olha como que ele ficou. Ele tá quente ainda. Ele ficou bem moreninho. E o cheiro, gente, vocês não têm ideia. Tá muito cheiroso. E eu vou esperar ele estirar um pouquinho. E daqui a pouco eu vou cortar ele pra vocês verem como que ficou. Mas eu tenho certeza que ele tá uma delícia. Porque eu sempre faço esse bolo aqui em casa. Eu vou cortar agora pra vocês verem como que ficou. Não ligue, porque eu não sei cortar bolo. Nossa. Tá meio torto. Ele não cresce muito mesmo, gente. Isso é normal, tá bom? Ó como que ele fica. Tá bem fofinho. E agora eu vou provar pra falar pra vocês o que que eu achei. Bom, meus amores, eu vou provar. Caiu no chão. Nossa. Fica muito bom. Hum. Gente, fica muito bom. Muito bom mesmo. Super aconselho vocês a fazerem em casa. E foi esse o vídeo, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um curtir aqui abaixo pra mim. Não esquece de se inscrever no canal. E um super beijo. E tchau.